Projeto Empreendedorismo, Inovação e Empreendedorismo Social como Estratégias para o Desenvolvimento Regional Sustentável. Esse projeto tem como objetivo geral desenvolver competências essenciais em empreendedorismo, inovação e empreendedorismo social através de estratégias de contribuição ao desenvolvimento regional sustentável. Especificamente, esse projeto procura difundir a cultura do empreendedorismo e da inovação na região, qualificar os atores no mercado local para compreender o significado dos processos geradores de empreendimentos, propor estratégias de cooperação entre os empreendedores, fortalecer os grupos e empreendimentos sociais solidários, desenvolver também estratégias de comercialização, através de feiras, redes de consumo, dos produtos oriundos da nossa região, principalmente envolvendo aí economia solidária, agricultura familiar e urbana. E também contribuir para a inserção do empreendedorismo e inovação a partir da revisão dos PPCs, dos cursos de graduação, considerando aí estratégias inovadoras de ensino, pesquisa e extensão. Com a metodologia de trabalho, nós trabalhamos com alguns eixos. O eixo da formação, através de cursos de extensão em temáticas relativas ao empreendedorismo e ecossistemas de inovação, fornecendo assessoria e consultoria, consultando um trabalho de orientação direta ao desenvolvimento de competências e estratégias para o desenvolvimento dos negócios sociais e empresariais, através de redes de tecnologia social, desenvolvendo estratégias de integração, de articulação e consumo, com o processo de autonomia dos empreendimentos. A formação de competências empreendedoras para gerar inovação. Então, através da metodologia adaptada para o ensino de empreendedorismo aqui na Universidade, na Unisul, nas unidades de aprendizagem indicadas aí no estudo dos PPCs. E também escolas públicas e realizando cursos, oficinas e seminários para a nossa comunidade. E também com estratégias para o desenvolvimento do nosso território regional. Trabalhando com os empreendedores da região, fortalecendo estratégias de cooperação. realizamos concursos de empreendedorismo, encontros de jovens criativos, através da elaboração de estratégias de desenvolvimento para o território regional. Envolvemos também aí secretarias municipais e regionais e lideranças comunitárias. Em 2020, nós fomos bastante prejudicados, né? Por conta da pandemia, através da atuação na comunidade. Mas, ainda assim, nós conseguimos capacitar 52 alunos, oriundos do Programa de Desenvolvimento Local, o PRODEL, que é um programa aqui para o Estado de Santa Catarina, para realizar intervenções nas comunidades a que eles pertencem. E, através dessa formação, foram elaborados 20 projetos de intervenção comunitária, objetivando algum tipo de melhoria ou inovação na comunidade onde esses alunos estão inseridos. E, também, o nosso projeto está dando apoio a um projeto municipal, Tubarão e Mais, através da realização de consultorias, de mentorias e de atendimentos individualizados aos microempreendedores individuais da região. Abordando, obviamente, questões aí de empreendedorismo e inovação. Os professores envolvidos nesse projeto são o professor Luciano Sávio, que é o coordenador, juntamente com a professora Ivone Humes e com a professora Ivana Marcomin. Nós desenvolvemos esse trabalho aqui na nossa região.